Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muita gente tem me perguntado o que foi que aconteceu com o canal Eletromagic? Ele acabou? Sim, acabou! Ah, mas ele era um canal tão legal, tinha muitas dicas interessantes sobre hipnose, sobre persuasão... É verdade, é por isso que eu só mudei o nome do canal. Agora o canal, em vez de se chamar Eletromagic, se chama o meu nome, Tomás Corrêa. Eu fiz isso porque Eletromagic era uma identidade antiga e agora o canal não tem nenhuma relação mais com a mágica. Então não faz mais sentido aquele nome, Eletromagic. Além disso, usar o nome próprio tem a vantagem que os temas podem ser mais abrangentes. Isso é muito legal. Então continue acompanhando o canal e acompanhando todas as novidades que vêm por aí. Um abraço! Para quem tem curiosidade de saber, o nome anterior, Eletromagic, ele tinha como intenção de ser uma marca de produtos mágicos. Inclusive eu tenho dois aplicativos de mágica que eu já criei. Um deles, o mais famoso, é o Eletrocard, que está disponível na Play Store. Eletrocard, que está disponível na Play Store. Eletrocard. Eletrocard.